Olá, boa tarde, nós estamos aqui na igreja mais antiga de São Gonçalo, com o seu Geovano, ele conhece um pouco da história da região e vamos ouvir aí passar para vocês, que são do YouTube, vocês que não conhecem, se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho de notificação para receber mais notificações como essa, mais vídeos como esse, e fica aí com o Geovano contando um pouco da história dessa linda e magnífica igreja. Diga aí, seu Geovano, um pouco da história local. Bom, a igreja matriz de São Gonçalo do Amarante existe há mais de 300 anos, ela foi construída pelos povos portugueses. Lá em Portugal existe um santo chamado São Gonçalo, aí ele viveu na santidade de Cristo, portanto, os povos de lá, de Portugal, trouxeram a cultura de lá para cá, para São Gonçalo do Amarante, e o Rio Grande do Norte, e eles trouxeram também a cultura de São Gonçalo. Portanto, aqui também existem dois santos, que é São Gonçalo e São Benedito. Por que São Gonçalo e São Benedito? São Gonçalo é branco, é celebrado pelos brancos. São Benedito é negro, é celebrado pelos negros. Aqui também teve muita escravidão, teve muito escravo aqui. Por isso que existe São Gonçalo e São Benedito, porque cada um celebrava o seu. Aqui, os mais conhecidos santos são São Gonçalo e São Benedito. Vamos conhecer um pouco a imagem representativa do São Benedito. A imagem de São Benedito foi trazida, mas ele foi celebrado pelos negros da cidade, que trabalhavam nessa matriz. Como eu conheço um pouco o de santo, não conheço o de santo, mas qual deles representa São Benedito? É aquele mesmo. Esse moraninho que está representando o santo de São Benedito. Esse daqui, como vocês estão vendo aí. E a outra imagem representativa de São Gonçalo, que é essa do meio aqui, representando os brancos. Aqui também tem um esconderijo aqui. Temos aqui também... Olha aí pessoal, se inscrevam no nosso canal que tem muita novidade aqui para vocês conhecerem esse local. Esse é inédito, hein? Tem um esconderijo aqui nesse local. Nosso rapazinho vai mostrar aqui para vocês. E conheçam um pouco mais o local. Esse vídeo está imperdível. Aqui é onde os escravos se escondiam. Como tinha rebeliões ou como eles fugiam. Parece de madeira, né? O altar é todo feito de madeira. Tudo antigo. Feito a volta. Interessante, né? E como você faz imagens, temos também a imagem de Nossa Senhora, é isso, Valir? É. Maria e Nossa Senhora. Todas essas imagens são centenárias. São tudo tombadas. A igreja é tombada pelo patrimônio do Infã. Não pode mexer em nada aqui. Se mexer, é uma multa. Essa imagem é de madeira, essa coisa é de madeira, tudo é de madeira. Tudo é antigo e permanece desde que ela foi fundada, né? Patrimônio histórico tombado pelo Infã. E como vocês estão vendo, ela permanece todas intacta. Como vocês estão vendo aí, nada foi mexido, nada foi modificado. Isso com a história de mais de... 300 anos. De mais de 300 anos. Sim. Ela foi construída em partes também. No início, a primeira parte foi com a capela. Depois de ocorridos anos, que foram feitas a mais acrescentadas, a mais partes da igreja. Tipo essa nave, esse meio aqui todo lindo. Foi a segunda parte da nossa igreja. E a terceira parte foi essa lateral, junto com a touro que tem lá em cima, que eu vou mostrar a vocês. Vamos mostrar em seguida para vocês, pessoal, também a nave da igreja, a torre, né? Que também é muito bonito. Vamos acompanhar conosco aí. E vamos lá mostrar um pouco mais da história do local. E é uma história muito bonita. E vale a pena conferir. Vale a pena vocês virem e conferirem um pouco sobre a história do local. Aqui é a imagem dos santos, de madeira, né? Representando o... Nossa Senhora dos Passos e Nossa Senhora das Duras. Bom, aqui é a parte... Onde o pessoal canta, fica para cantar a missa. Aqui eles cantam. É uma parte do coro, como nós chamamos. Eles ficam aqui para cantar. Logo a mais tem a torre da matriz. Essa parte onde é celebrado o coro, ela continua ainda em funcionamento? O pessoal ainda continua na celebração de coros? Ou ela foi aburrida? Eu não entendo muito isso, essa parte aqui, pessoal. Eles continuam levando ali, a dos coros, nesse local. O que das músicas, dos hinos, né? Que estão cantando aqui. O padre celebra ali na frente. E aqui, canta? Dá para vocês perceberem essa janela aqui. Por que essa janela? Onde ficavam os barãos. Os pessoal que tinham mais dinheiro na época. Para assistir à missa, sentados. privilegiados, né, Léo? Aqui tem quatro. Léo no Lothar e a Pioza aqui. É assim. Temos aqui, pessoal, uma vista bem privilegiada. Como vocês estão vendo, vale a pena assistir uma missa deste local. Muito breve, estaremos mostrando para vocês, daqui de cima, a missa sendo celebrada, daqui de cima. Acompanhe conosco e veja aqui a torre dessa igreja de São Gonçalo. Parede bem larga, bem resistente, bem larga, bem resistente, bem antiga. Bom, aqui temos uma vista da cidade de São Gonçalo, uma vista bem bacana mesmo. Mostra um pouco da cidade. Aqui é uma visão resuberante deste lugar. Uma visão muito linda, mostrando um pouco da cidade e da cultura do local. São Gonçalo. Replicada de cima, que é direto, um toque direto. É isso. Eles só vão dizer que são sinos de bronze. Sim, sinos de bronze. Isso é uma história, né. Teve uma certa, um pulmão, um carro do Santos e São Gonçalo. O cajado dele, você percebeu que tem o cajado. É lá de ouro, tudo de ouro. Aí, teve uma pessoa que pegou o cajado, aí ninguém sabia. Aí, também, foi morrido, eu também queria mandar o nome da cidade. O Santos, desde que o Santos foi morrido, teve um dia de chuva. Nesse dia, teve uma discussão. Aí, veio um raio, pegou no cinto. Você dá para ver que está rachado aí. Tem um vento. Tem um rachado ali. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas, aqui, foi um raio, devido a uma confusão que houve nessa igreja. Mas, tem um estudo em algo da parte do Santos. E, acredita-se, de acordo com a lenda, que o Santos não gostou. E, esse raio veio, né, como uma demonstração de que não estava gostando do que estava acontecendo. Por isso, que ele mandou esse raio e, de qualquer forma, apaziguou a confusão que estava havendo no local. Como vocês estão vendo. O Santos não gostou. O Santos não gostou. O Santos não gostou. Amém.